Na nossa sociedade moderna altamente tecnológica, a internet desempenha um papel crucial nas nossas vidas. Ajuda-nos nas mais diversas áreas, da comunicação, aos negócios e compras online. Tornou-se tão indispensável ao ponto de carregarmos um pedaço de vidro inteligente nos nossos bolsos todos os dias. De acordo com as últimas estatísticas, cerca de 84% das pessoas no mundo possuem um smartphone. E obrigado Steve Jobs por revolucionar a indústria de smartphones. Consegues imaginar mil milhões de usuários que convenientemente podem consultar as últimas tendências do TikTok ou os tweets mais recentes, em qualquer lugar e a qualquer momento. Uma ferramenta tão difundida como esta deve ser segura, certo? Bem, existe um ditado comum que diz, é 20 vezes mais provável seres roubado em frente ao PC do que na rua. Embora não tenha conseguido verificar se esta afirmação é verdadeira, sabemos que, com a pandemia, milhões de indivíduos em todo o mundo entraram em regime de teletrabalho. O aumento substancial das atividades online, combinado com o aumento do stress e ansiedade, foi o ambiente perfeito para a multiplicação de golpes de falsificação de identidade e esquemas de phishing. Vê isto. Em abril de 2020, a Google reportou ter bloqueado 18 milhões de emails com malware e de phishing relacionados com o vírus, diariamente. Isto diz-nos que, de facto, durante a pandemia, o crime passou para a internet juntamente com as demais facetas da sociedade. Se já foste algo destes ataques, certamente sabes como estas mensagens podem ser enganosas se não se estiver atento aos sinais de alerta. O crime cibernético é lucrativo e pode ser cometido a partir de qualquer lugar do mundo. Por isto mesmo está a crescer em frequência e gravidade. Mas as pessoas ainda não estão a fazer o suficiente para se protegerem. Se o cibercrime veio para ficar, a única maneira de evitar este risco tecnológico agravado é com aprendizagem, cautela e proteção. Acompanha-me enquanto desvendamos os principais crimes cibernéticos e aprende como te deves proteger deles. Clica num destes vídeos e junta-te a mim nesta viagem. A propósito, eu sou o Tech Indahouse e se és novo aqui, seja bem-vindo ao canal.